Salve pessoal, beleza? Tá porra Edu? Mano, vou deixar assim, vocês vão me reclamar Ai, tá baixo, tá baixo Escuta alto pra caralho também Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pro X Racing É só abrir a descrição aqui embaixo E achar onde tá escrito, envia o seu vídeo Só tem alface no meu lanche Edu Não, alface aqui Edu O vídeo a seguir é de cunho educativo e foi feito pra educar Não, pera Não é educar É o vídeo a seguir é de cunho educativo E foi feito para Esclarecer? Como é que é, chat? Eu só preciso do empurrãozinho É, o vídeo a seguir é de cunho educativo O vídeo a seguir é de cunho educativo Foi feito para retratar Nossa, pra informar Calma aí, ó O vídeo a seguir é de cunho educativo E foi feito para documentar Esqueci todo o resto Alguma coisa do trânsito, tamo junto Eu uso isso aqui como exercício de memória Porque a memória do menino não é muito boa Pipino, obrigado pelo Prime Nem apareceu, ó Você viu? Eu já agradeci sim Tá vendo? Tô à frente do David Motoka Que trafega pela serra aqui Nega São Bento do Sul Não consigo ler Tem uma porra de uma caixa de lanche Ocupando metade do meu monitor, velho Olha isso, velho Se eu colocar aqui, tampa a minha câmera Pipino, obrigado pelo Prime Tamo junto Salve, Apolo Como é que você tá? Caralho Olha, tipo um jogo de moto Ué, mas essa aí não é contramão? Gente, eles estão na contramão Note que a saveira muda para a faixa da direita Ah, são duas faixas Caralho, o cara dirige igual a um jogo de moto Que da hora Quanto tomate, velho Filha da puta O Motoka decide fazer uma conversão ilegal Ah, boa Mas por que vai virar do nada? A saveira ainda está na faixa da direita Tá, e daí? Nossa senhora, porra Até parei para comer meu churis tomate No Caralho, mano Se pega no olho já Tô louco Ah, nem xingou a mãe Para, mano Isso aqui já foi melhor, hein Será que o motoqueiro pode bater no retrovisor do outro motoqueiro? Porque, pô, motoqueiro batendo no retrovisor de carro Nós já vimos Mas motoqueiro batendo motoqueiro Batendo motoqueiro não Não precisa Não precisa Vou comer meu lanche aqui Se vocês assistem o vídeo O motoqueiro está tendo um dia daqueles Ele sofreu um acidente 20 minutos atrás Caralho, que da hora Quer dizer, da hora não, né? Que merda, né? Foda, hoje está difícil comentar Que moto barulhenta, pô Não consigo fazer meu vídeo Aí, bateu uma pomba na sua cara Com essa porra Dessa moto barulhenta do caralho Vai para casa, mano Não é seu dia, não Ué, está buzinando para quem? Para pomba? Já põe, filho O pior é que tem dia Que eu tenho vontade de fazer isso, hein, mano Mano, tem dia que dá vontade, velho Puta que pariu, mano Mano, eu entendo, velho Eu entendo, mano Eu entendo Deve ser foda Já pensou, velho? Quando eu vi, só vi no vídeo Pão! Aí você deu a cal, hein, Edu? Ad Ad Relaxa que eu vou aproveitar o tempo do Ad Para tirar o tomate e a alface Que está no meu dente Caralho, velho Filha da puta, velho Não é possível, mano Vai lá, sem tomate? Beleza Beleza Sem tomate Botou todos os tomates que tinha Nossa, tinha tomate estragando Ele separa Separa sim Vem cortado o tomate Esse monte da coronha é da hora, né, mano? Vai pro YouTube? Não Nunca solta o vod no YouTube do X-Racing O YouTube agora vai ter que se virar Dá seus pulos no YouTube Se você não está vendo isso Porque eu não soltei esse vídeo no YouTube Está entendendo, chat? Aí agora eu faço a mentalidade reversa Porque enquanto eu estava falando isso Os caras estavam comentando Ué, estou vendo esse vídeo no YouTube E aí eu consegui mais um comentário no YouTube O cara é visionário, porra Está tirando, cara Ele é engajamento Isso é um digital influenciador Porra Respeita, cara Chess XT Obrigado pelos beats Tamo junto, é nóis Já acabou a D aí, ô Vambora Hum Foi nada Simulou 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 Pode pegar no VAR Pode pegar no VAR Simulou Simulou Segue o jogo Segue o jogo Mano, o cara deve ficar em choque, né, velho Ele perde o controle total do carro, velho Mas o que que foi? Óleo? Não, não precisa Foi só água, é isso, mano Cara, se fosse o pneu do carro Está igual casca, porra Piadas mecânicas Ô, louco, man Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, oi Não é um tomatinho aqui Nu Ainda bem que está do lado Achei que ele ia passar desse plano melhor Olha, ainda bem que ele está do lado oposto, né, velho O que é isso? No mesmo lugar? Pera, é o motoqueiro ou o cavaleiro do apocalipse? Mano, eu achei que ele era um rato muito grande Caralho Eu jurava que era um rato muito grande, velho Olha, parece um rato enorme, mano Prateiro lunar Caralho, dá pra andar de moto na lua Caralho, olha que diferente Nossa Puta, caralho Mano, X Racing foi longe nessa, hein Cê é louco, velho Os caras têm susto de moto até na lua, velho Caralho Caralho, mano Ah, estava tranquilo, mano Então O maluco vai me empreender Ah, vi na caixinha de surpresas, né Concessionária Hum Mas por vim Ai, 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 ai Quando eu fazia bagunça na escola, a professora falava assim também Na concessionária Mas por vim Ai, 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 ai Mano, calma aí É que a imagem que eu estou tendo aqui é absurda, velho Vocês têm noção que eu consigo fazer papo de uns seis garfos, assim, só de tomate? Eu juro por Deus, mano Eu juro Tem muito tomate nessa porra desse lanche O que que está acontecendo, velho? Mais por vim Ai, 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 ai Mineirinho, dão de moto Essa vai pro X-Racing Ih, foi mesmo, hein Profetizou O que? Ah, está tudo calmo de Puxa, a moto Eita, porra A moto ficou pesada O que que foi isso? O que é isso? Tipo, e se eu jogar na contra-manta? Estou zoando Aí, jogou mesmo E aí, Lara? Cara... Ai, de chavo, hein Mano, eu tenho a teoria de todo mundo que tem essa moto com esse retrovisor aqui É... é piloto de fuga Muito foda O cara contorna qualquer situação Caralho, na Bélgica? Eita, porra, na Bélgica também tem burro Entendi Vim correndo trazer a mulher no canto Entendi Entendi, pô Vim correndo trazer a mulher É piloto de fuga Caralho, cara... Tá ali, correndo trazer a mulher no canto É... É... Cara, ele está no céu, mó claro... Opa, bom dia Hum... Quando foi que eu deixei o Whatsapp aberto? Essa é a minha maior dúvida. Começou a dar um monte de merda, coitado. Eu passei entre o caminhão e ele, assim, ó. Entre o trem e a plataforma, né? Poxa, tem trilha sonora, assim? Nosso amigo Wallace. Nosso não, eu nem conheço hoje. Tá doido? Tá com sua bela XJ6 na estrada da União. E indústria, encomendador Levi Gasparian. Tá bom. Quanta informação? Que susto, porra. Esqueci que era susto de moto, mano. Nossa, foi muito... Esse foi assim. Nu! Caralho, mano. Caralho, filha da p***. Tá devagar. Parou fechando. Ah, mas o susto não é dele. Segurou ainda, hein? Dá p***. E meu salve, Edu. Eita p***. Quem foi? Quem foi? O louco! Caralho, a van cuspiu a cadeira. Caralho, a van cuspiu a cadeira. Caralho, né, mano? Ah, velho. Então, porra. Na moral. Sai dessa fase. Negócio de foto, foto que eu adoro. Nossa, se a mina cai, velho. Nossa. Se eu sou essa mina aí, eu caio, velho. Acho que eu levantava e jogava a bicicleta dele lá no lago, lá embaixo. Ah, filha da p***. Volta pra casa a pé. Eu gravei, eu gravei, eu gravei. Alô, é Tracy. Salve, pupu. Bumbum? Vacilou, hein, bumbum. Porra. Ô, viagem calma, viagem calma. Nossa, não dá pra ver nada. Essa aqui não passa nem vento. Nossa. Mano, nossa, velho. Você tá maluco, mano. Caralho. Que boqueta, hein? E o comentário? E o comentário, Edu? Tem não? Salve? Cadê esse cotonauta? Não tem, né? Demorou, hein? Demorou, hein? Mandou salve pro... Por o Budu Pix. Caralho, Edu. Tu mandou salve. Por o Budu Pix. Demorou. Vamos saber. Vamos saber. De verdade, eu sei quem são, tá? Demorou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.